Couve, cebolinha, manjericão, quiabo, pitaia, tudo plantado no quintal de casa. E o espaço nem é tão grande assim. Um canteiro, algumas caixas de isopor e muita boa vontade fazem com que as plantas cresçam e estejam sempre assim, ao alcance das mãos e da cozinha. A gente veio da roça, né? E na roça o forte é isso, né? De plantar. Aí a gente veio com aquela intuição de roça e nunca se tirou da cabeça de plantar, né? Então nós fizemos aí essa hortinha aí, sempre plantando, sempre colhendo, comendo uma coisa saudável, né? Isso é importante demais. Essa caixa de isopor vai virar um pequeno canteiro de coentro. As sementes já foram colocadas e agora a dona Sônia confere para ver se os passarinhos não atrapalharam a semeadura. Essa rotina de cuidar das plantas, ela faz todos os dias e até os vizinhos acabam comendo da hortinha. Chega gente, ah, me dá aí umas mudas, umas couves, me dá uma cebolinha. Aí eu dou, porque às vezes eles moram em cima da laje, não tem como eles plantar. Já tirou muita coisa, já tirou muita verdura, muita fruta, porque a gente tinha até um pé de mexerica. E aí a gente colhia e dava os outros ainda. Que era viola, a gente já teve muitas plantas. Uma vasilha, uma caixa de isopor, você planta algo que, dependendo do tanto de gente, dá para comer e não desperdiçar. Começar a fazer, você tem coragem de pôr a mão na terra, nem na massa na terra, né? Porque tem que sujar. O importante é não criar desculpas, né? Em qualquer lugar, em qualquer espaço, é possível plantar uma pequena horta, temperos, até em apartamentos. Nessa casa aqui, por exemplo, moram o casal dona Sônia e seu José. Há 22 anos, eles mudaram para cá e iniciaram essa hortinha, que já foi até maior. E o trato é feito por eles, assim, manualmente. E essa é a maior certeza, que depois eles vão consumir um alimento saudável e sem nenhum tipo de química. O sabor é outro, né? Totalmente diferente. Passa o dia inteiro ali, eu já estava catando mandruvada as plantas, hoje eu venho cá e as borboletas põem ovinho, né? Então eu tenho que estar atento para eles não comerem, porque senão depois também não fica nada. Todo dia eu tenho que fazer isso. Já foi maior aqui, esse quadrado, daquele quadrado ali até aqui, era tudo horta de alface, almeirão, coentro. E hoje aí estava dando muito, nós não estávamos consumindo tudo, nem dando para os vizinhos, né? E não estava consumindo tudo, nós diminuiu. Mas estamos aí, com pouco que tem, mas dá para comer e dá para os vizinhos ainda. E é saudável, nem no esterco que põe, é orgânico e não tem remédio, não tem nada. Porque tem dois venenos que quando a pessoa põe, além da química que põe na terra, ainda bate o veneno na planta, né? Aqui não tem nada disso. A Bárbara mora com mais três amigos nessa república. O espaço deles é ainda mais limitado. E a solução foi aproveitar a parede para criar uma horta suspensa. Na casa dos meus pais sempre teve, né? Sempre teve horta, sempre teve plantinhas. E aí quando eu vim para cá, para Goiânia, eu sempre senti muita falta. Porque nunca tinha um lugar que podia ter, nunca tinha varanda, nunca tinha nada. Aí quando a gente alugou essa casa e eu vi o espaço, eu falei, não, com certeza tem que ter uma horta, né? Aí eu decidi fazer ela suspensa mesmo, já aproveito as garrafas, tá? Procurei na internet umas ideias. Aí a gente fez, colocamos um cerquinho aqui embaixo. A gente sempre usa da comida, manjericão, alecrim, orégano, tudo orgânico, tudo bonitinho, é bem mais saudável. Quando você vê lá, verdinho, quando você coloca na comida, dá um orgulho, que é ótimo. O gerente de educação formal do Senar Goiás conta que qualquer um pode montar essas hortas em casa. Tem várias opções, várias alternativas. A gente praticamente precisa de disponibilizar alguns recursos que são necessários para o crescimento de plantas, que é basicamente luz, água e nutriente. Luz, então, precisa de uma área aberta, arejada, com pelo menos 4 horas de luz diária. Isso aí a gente consegue muitas vezes na própria sacada do apartamento. Água através de irrigações periódicas, normalmente diária, né? Porque a hortaliça, ela exige uma certa umidade no solo, sem encharcar muito. E também os nutrientes através de... A gente pode fornecer através de adubos, tanto orgânicos quanto adubos químicos também. A gente tem algumas opções. E dessa forma, então, possibilita a gente cultivar, desde em sistemas de hidroponia, onde dispensa o substrato ou o solo, a gente produz isso em bancadas de tubos de PVC, horizontais ou verticais, inclusive em pequenos espaços de sacada, a gente consegue produzir hortaliças de qualidade. O mais importante é ter boa vontade e criar novos hábitos. E a saúde agradece. Isso é uma grande vantagem, né? O produto produzido em casa, ele é colhido de forma fresca. Isso guarda as suas características de sabor, de aroma, de uma forma bem mais agradável e saudável, livre de qualquer produto químico, evita desperdícios, porque ele colhe na medida do necessário. Tem o produto na sua varanda, na sua sacada, no quintal da sua própria casa. Então, é bem mais vantajoso e, de certa forma, até simples do que adquirir isso no supermercado. Plantam o que não caber na terra, plantam numa caixa, numa vasilha, mas que plantam para colher, porque é tão bom. A gente tem o que comer natural da terra, né? Sem jogar um remédio, sem fazer uma coisa assim. Porque não está prejudicando também a saúde, né? Que a gente está comendo muita coisa aqui no... Veneno. Comendo veneno, né? Então, é isso que eu falo para as pessoas, que eles plantam, seja um pouquinho, uma cebolinha, um dois pezinhos de couve, couve dá numa lata. Se quiser comer couve, dois pés de couve, dá para uma pessoa comer muito tempo, plantado numa lata. Então, é isso que eu falo para as pessoas,